Filé de frango ao estilo francês, aprendi com o meu amigo dono de restaurante. Tenho aqui o meu peito de frango, só que eu quero deixar ele mais fininho. Então, eu vou fazer pequenas incisões aqui com a faca pra abrir o peito, tá vendo? Não vou até o final, então eu pego um saquinho aqui, ó, e eu venho com um martelo de carne, ou pode ser um copo, sabe? A parte de baixo do copo. Agora eu venho do outro lado. Cuidado só pra não rasgar a carne, tá, gente? É uma delicadeza aí que vocês têm que ter pra não rasgar, ó. Do outro lado agora. E agora eu vou dar uma temperadinha aqui no meu filé de frango. Salzinho, pimenta do reino. Ó, agora eu vou virar do outro lado e vou temperar o outro lado da minha carne também, ó. E aí eu venho com uma travessa aqui, que eu coloquei farinha de trigo. Tem dois ovos. Vou temperar com salsinha. Um tiquinho de sal também. Pimentinha do reino. Queijo. Parmesão. Aqueles de saquinho, tá? E aí, gente, eu venho aqui, viro do outro lado do meu frango. E retiro o excesso aqui da farinha, dando leves batidinhas, tá vendo? E venho aqui para esse ovo. Vou colocar aqui, ó, do outro lado. Então, enquanto tá aqui, eu já venho na minha frigideira, que tá bem aquecida. Vou colocar manteiga e um pouquinho de azeite, pra não queimar a nossa manteiga. Eu vou colocar alecrim, um peda, um dente de alho aqui, mas quebrado, ó. Isso daqui a gente já tem uma gordura bem aromática. Eu só venho com ele, ó, que bonitão, já fica. E coloco aqui na gordura quente e aromatizada. Olha isso. Isso daqui serve o quê? Umas duas pessoas, né? Umas duas pessoas do meio. Defende a nota três. Dois bifes para duas... É. Lembra que eu falei que ficou aquele resíduo da fritura do frango, ó, na outra frigideira? Tá aqui o meu alho, os meus alecrimzinhos. Vou colocar mais um tiquinho de manteiga. Coloco mais um pouquinho de cheiro verde, ó. Vou colocar uma cebolinha também. Então aqui eu estou usando o vinho branco. Vou colocar um pouquinho. Isso daqui vai ficar tão gostoso. Vai evaporar o álcool. E aí, como eu tenho a manteiga aqui, eu começo esse procedimento aqui de emulsificação, tá vendo? E só de fazer esse movimento aqui da manteiga com o líquido, que no caso é o vinho, ó como vai formando esse molhinho mais grosso, tá vendo? Agora, se você achar que o molhinho ainda não tá muito grosso o suficiente, a gente vem com mais um pouquinho de manteiga, ó. E vamos continuar aqui emulsificando, tá vendo, ó? Hum, gente, isso daqui, nossa, isso aqui é pra fazer com peixe, né, gente? Aí a gente vem aqui, né, Diego, então só vem e joga. Gente, que delícia. E como assim, a comida é francesa, mas nós estamos aonde? No Brasil, né, Diego? Eu fiz um anguzinho aqui de milho pra servir com esse prato que, ó, olha isso, sério. Vai dizer que não combina. Espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje, tá? Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau.